Pessoal, se liga nessa dica aí, isso que pode acontecer com você e evitar que você gaste dinheiro. Olha só o que está acontecendo aqui, a água está vazando direto, o sistema de boia não está funcionando. E aí pode acontecer de você ter que chamar um técnico aqui ou até querer comprar um sistema de boia universal e gastar um absurdo de dinheiro. Vou mostrar como você resolver esse problema aqui de uma forma bem simples, para você evitar de gastar dinheiro. Olha só o tanto de água que está desperdiçando, muitas vezes acaba a água da sua caixa d'água por causa disso aqui. Vou mostrar como você resolver isso aqui de um jeito bem simples e você economizar o seu dinheiro. Olha só o tanto de água que está vazando. Primeiro vamos fechar o registro. Para você consertar a sua boia pessoal, você vai ter que vir aqui, aqui são duas travinhas, você vai segurar nas duas laterais e puxar. Você vai tirar essa tampa aqui. Fez isso aqui, o que você vai fazer? Vamos tirar essa parte aqui, está ressecada já pessoal. Vamos tirar essa mangueirinha daqui. Pronto. Agora o que você vai fazer? Você vai girar, você vai girar aqui no sentido anti-horário, para remover essa parte aqui. Primeiro vamos tirar essa parte aqui, que é a boia. Vamos remover essa parte aqui. Olha só, girou, tirou, olha só. Olha só pessoal, como é que está de sujeira aqui. O que acontece? As caixas vão ficando sujas e vão acumulando sujeira e a sujeira vai vindo para cá. E o que acontece? Fim de tupir nessa parte aqui. Sempre acontece, o problema é aqui. Aí o que acontece? A boia sobe, mas como está entupido, não trava. E por isso fica derramando e esfeitiçando água e você ficando sem água. O que você vai fazer aqui? Vamos usar um potezinho desse aqui, vamos colocar um pouquinho de detergente e colocar um pouco de água. Vou pegar a água daqui de dentro mesmo. Olha só. O que você vai fazer? Isso aqui é bem fácil de tirar. Você vem aqui, só faz a remoção. Olha só como é que está de sujeira aqui. É por isso que está entupido pessoal. Aí você vem aqui com a escovinha e você vai remover dessa forma aqui. É bem simples isso daqui. Você não vai precisar gastar dinheiro, chamar um técnico aí para consertar e jamais comprar um sistema desse novo. Que está muito caro. Está custando mais de 100 reais o sistema desse aqui universal da sua caixa acoplada. É bem simples. Só faz essa limpeza aqui. Vou mostrar para vocês aqui como é que é. Um buraquinhozinho bem pequenininho. Olha só. É esse buraquinho que entope pessoal. Então olha só como é que fica cheio de terra aqui. Vai acumulando essa terra aqui. É isso aqui que impede que a boia trave. E aí por isso fica derramando a água dessa forma aí. Olha só. Limpar bem isso aqui. Com a escovinha. Pessoal, fez isso aqui. Está resolvido o problema. Você não vai precisar comprar um sistema desse novo. Eu lhe garanto. É sempre isso aqui que dá problema. Quando não é que entope é que fica vazando água. Quando não fica impedindo a água passar. Ela fica vazando isso aqui. Então você fez essa manutenção básica aqui. Bem simples. Limpar essa parte aqui também. Só isso. Com escovinha, detergentezinho. Você resolve esse problema que der aí na sua caixa. Agora limpo aqui também. Tem que tirar todo o excesso de sujeiro. Tudo. Esse processo aqui. Aqui já está limpinho. Como vocês podem ver. Olha só. Agora eu vou dar a descarga aqui. E vou montar para vocês verem. Como realmente era só isso o problema. E você evitar que está gastando dinheiro. Você vai fazer o que? Dessa forma de montar. Essa parte que vai encaixar aqui dentro. Desse jeito assim. Certo? Aí você vai vir aqui. E vai fazer da mesma forma. Você vai girar. Girar agora no sentido horário. Pronto. Coloquei. Aí você vai vir com essa pecinha aqui. E vai colocar aqui novamente. Pronto. Colocou o pedacinho de mangueira. Agora só vem com essa peça aqui. Para travar. Bem simples de colocar. Pronto. Agora é só pegar a boia. Colocar aqui. Pronto. Encaixou. Agora eu vou ligar o registro para vocês verem. A caixa enchendo. Como ela vai travar normalmente. E não vai ficar desperdiçando água. Olha só pessoal. A caixa enchendo. Normalmente. Agora ela vai chegar aqui no limite. A gente vai ver se vai fechar ou não. Olha. Vou mostrar para vocês aqui. Como já está funcionando. Olha só. Olha isso. Travou. Parou de cair água. Começou a cair novamente. Significa que. Olha só. Que vai estar funcionando. Que era só sujeira mesmo. Vamos deixar a terminada encher aqui. Para vocês verem. Que realmente funcionou. Olha só pessoal. Quase cheio. Vocês vão ver como agora está funcionando normalmente. Olha só. Vai já travar. Olha isso. Travou. Então pessoal. Olha só. Uma simples dica. Para você. Só fazer a limpeza aí. Seu sistema às vezes está bonzinho. Você não precisa gastar dinheiro. Chamando técnico. Só você mesmo. Fazer a manutenção. Que fica funcionando normalmente. Olha só. Como vocês viram. Travou. Sistema novinho de novo. Então não gaste seu dinheiro. Só faça a manutenção. E evitar comprar uma coisa dessas aqui. Que é muito caro. E apenas. Uma simples dica dessas. Vocês podem ver. Está vazando mais água. O nível da água chegou aqui. Ela parou. Então está pronta. O sistema acoplado. Funcionando normalmente de novo. Eu compartilho essa dica aí com o pessoal. Que às vezes as pessoas gastam dinheiro. Desnecessário. Com apenas. Uma simples manutenção resolve. Valeu. Forte abraço. Tamo junto. E até a próxima. Tchau.